Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia por aí? Tudo tranquilo. Onde vai ficar tudo tranquilo, tranquilo até demais também, na opinião de alguns, é em Engenheiro Coelho, porque a cidade cancelou o Carnaval, alegando queda na arrecadação. E não é o único caso, né? Aliás, não é inédito isso. Eu estava até pesquisando aqui, Bruno, que eu lembro que anos atrás, Campinas, se não me engano, em 2016, Campinas cancelou o Carnaval, ia ter desfile de escola de samba e tudo mais, né? Mas cancelou alegando justamente esse motivo, né? Problemas financeiros e que iria utilizar a verba no combate à dengue. Uma situação parecida com o que a gente vive hoje, né? Novamente, problema com a dengue. Mas, enfim, a Engenheiro Coelho cancelou por esse motivo, falta de arrecadação. E aí, na sua região, Boa Esperança do Sul, fica perto da Araquara, né? É do ladinho aqui, pertinho também, viu, Guilherme? Aí lá também foi cancelado, mas por um motivo curioso. Por quê? Teve aquele esquenta, aquele pré-Carnaval há uma ou duas semanas. Aí deu uma briga, uma pessoa foi hospitalizada, o prefeito não gostou dessa situação e resolveu cancelar o Carnaval da cidade, pegar ali os 400 mil reais que seriam investidos na estrutura, no acompanhamento do Carnaval, disse que vai investir em educação para comprar ar-condicionado para as salas de aula das escolas municipais. Então, por motivos diversos, cidades cancelam seus carnavais, Bruno. Pois é, eu acho que tem três dimensões aí, Guilherme, que eu queria explorar aqui com o nosso ouvinte. A primeira que é a seguinte, é o quanto alguns aproveitam disso também para fazer uma política meio eleitoreira, vamos dizer assim, né, Guilherme? Que é aquela coisa de apelo popular. É óbvio que você perguntava a qualquer pessoa, qual os principais problemas da sua cidade? Muitos vão dizer, olha, tem problema na saúde, tem problema na educação, tem problema no transporte, etc. E aí o prefeito, diante de uma situação dessa, de uma verba que lá atrás foi aprovada, ou seja, foi apresentada por parte do Executivo, chancelada por parte do Poder Legislativo e que consta no orçamento, você vira e fala assim, ah, então vamos trocar essa verba, vou apresentar um projeto aqui, enfim, ver dentro das possibilidades orçamentárias, passar isso para uma outra rubrica, né? Então vamos para a educação, então vamos andar para a educação. Aí todo mundo olha e fala, olha, tá vendo, tá certo o prefeito, a educação precisa e tudo mais. Eu, particularmente, Guilherme, acho que é o seguinte, acho que isso mesmo é, de alguma forma, vamos dizer assim, uma política eleitoreira. Por quê? Porque você está tentando fazer média com uma determinada situação. Outros vão olhar e vão dizer, não deveria nem ter esse volume de verba que inicialmente está previsto e que se tem para esse tipo de festividade, que seria o carnaval com essa presença do poder público. Deveria vir muito mais da iniciativa privada ou de quem gostaria de organizar o carnaval como um todo. Mas eu acho que tem um problema, viu, Guilherme? Eu ia perguntar isso, e tem algum problema, assim, você falou da relação sobre a aprovação do uso da verba e tudo mais, ele vai investir ali em aparelhos de ar-condicionado para salas de aula. Só que essa é uma verba que provavelmente estava ali na pasta de cultura, de turismo, né? Porque como é que faz para mudar, então, daí? Exato, aí tem que apresentar projeto, aí tem que ver o legislativo, você vê se tecnicamente é viável, se não é, enfim, se pode. Por isso que eu digo, às vezes, os próprios gestores públicos passam essa percepção de que as soluções são tão simples e vai fazendo meio que azóio, né? Dizendo no português, claro, assim, para quem está do outro lado nos entender. E não é bem assim que a banda toca, né, Guilherme? E eu acho que você acaba explicitando um outro problema, que é o seguinte, é mais uma vez a desvalorização cultural. Não estou dizendo aqui necessariamente que você deva pegar e investir o recurso todo no carnaval, não é isso? Acho que o carnaval é uma festa popular, muitas das pessoas também que não têm acesso e gostariam de ter podem encontrar aí, através da oferta do poder público, uma possibilidade de poder curtir, aproveitar também. Mas eu penso particularmente o seguinte, é essa banalização da discussão sobre o recurso e que como se valesse mais eu aplicar aqui na educação do que na cultura. Então eu penso que assim, a etapa anterior foi mal feita, né, Guilherme? Qual seria a etapa anterior? Seria analisar os dados, né, do orçamento do município e ver se realmente teria condições de lá atrás, diante das prioridades políticas, alocar recurso ou não para festividades como essa. E lá atrás vai se fazer isso. Mas por que muitos não fazem? Porque aí não dá visibilidade, né? Aí chega nessa época do ano e começa a pulular justamente essas notícias, né, Guilherme? Por quê? Porque está todo mundo prestando atenção e aí dá visibilidade. E a ano eleitoral? Ninguém dá ponto sem nó, Guilherme. Aí no caso do Engenheiro Coelho, que ali foi cancelamento, aí é diferente, né? E aí é mais tranquilo, digamos assim. É, aí é outra situação que foi cancelamento. Às vezes também pode acontecer, veja, né, também não quer ser leviano, pode acontecer de que uma verba prevista acabou não tendo, mudou a execução orçamentária, enfim, o orçamento também vai sendo adaptado ao longo do período. E ontem a gente trouxe aqui no CBN Campinas a informação, né, de que a prefeitura tenta ali viabilizar a construção, a implantação, né, de comércios sob o viaduto da Avenida Kidaban, tanto ali no cruzamento com a Barão de Jaguara quanto com a Francisco Glicério, por conta de ser uma área ali degradada, abandonada, com a presença de muitas pessoas em situação de rua, até usuários de droga em alguns momentos, alguns casos. Então, houve essa questão, né, para um chamamento público para que seja cedido aquele espaço para a construção de um lava-rápido, de um estacionamento. Foram ofertados três lotes, um não recebeu proposta, o valor total da autóraga foi de 461 mil reais, que serão utilizados em obras de melhoria nos próprios locais. E aqui uma questão é que a CETEC diz que pretende levar isso para outros viadutos aqui da cidade ceder o espaço sob esses viadutos para outros tipos de comércio. O que você acha desse tipo de ação? E esse é o processo correto mesmo, né, tem que fazer esse chamamento para ceder a sessão de um espaço público para interessados, né? Ó, a prefeitura tem um problema grave cada vez mais, viu, Guilherme? Isso não vai ser exclusividade de Campinas, vou só dar um exemplo, né? Cidades, por exemplo, como aqui mesmo, Araraquara, né, de onde estou falando nesse momento, você pega Ribeirão Preto, enfim, outras localidades, vem tentando, de alguma forma, utilizar de modo criativo a ocupação desses espaços, ou até mesmo dentro dessa lógica de reorganização desses espaços públicos, a fim de trazer mais para dentro da sociedade, menos como um ponto de problema, né, onde você tem ali justamente essa questão da drogadição, você tem ali moradores em situação de rua que acabam ficando nessas localidades. Então, o que acontece? O poder público tenta desenhar eventuais soluções para poder gerar mais atividade ou conseguir fazer com que essas áreas sejam ocupadas. Centros mais antigos são desafios em vários lugares, né, Guilherme? Os centros, de maneira geral, mais antigos são desafios em diversas cidades. Então, eu penso que o poder público está correto em tentar desenhar uma estratégia. Mas o problema, como você mesmo disse, olha, teve um dos votos que não teve interesse. A questão é saber que tipo de atividade você vai conseguir levar para esse lugar e quais outras ações do poder público são necessárias a fim de que haja interesse em se ocupar esses lugares. Então, por exemplo, se você não vem acompanhado de algum tipo de estrutura de segurança, quem que muitas das vezes vai arriscar a fazer os investimentos ali sob pena de ir naquela localidade você querer resolver um problema, que é repensar a ocupação, mas não corrigir um outro problema, que é garantir a segurança, né? Aí fica difícil, né, Guilherme? Fica difícil. Por isso que eu acho que é uma ação que ela tem que vir de modo coordenado com outras para poder surtir o efeito que é de reocupação desses espaços públicos. E hoje a gente tem sessão da Câmara de Campinas, né, Bruna? A pauta até é morna, digamos assim. O principal destaque é a questão da segunda discussão sobre plano de cargos e carreiras da Prefeitura de Campinas. Amanhã a gente pode comentar mais sobre isso, dependendo da votação, né? E tem outros temas aqui, assim, curiosos, né? Por exemplo, a instituição do Dia Municipal do Barbeiro vai ser discutida hoje, a declaração de cidades irmãs com a cidade de M. Bandioque, em Camarões. Então, a pauta bem tranquila no dia de hoje na Câmara de Campinas, na segunda sessão do ano, Bruno. É, né? É uma pauta tranquila, sim. Acho que o principal projeto é esse, depois a gente pode, obviamente, explorar com muito mais tranquilidade após a votação, entender os posicionamentos, mas essa que diz respeito à reestruturação das carreiras, principalmente na área fiscal, né? Aquilo que a gente comentava ontem ainda nesse espaço, Guilherme. Os prefeitos têm uma certa pressa, uma certa urgência também para fazer as correções que são necessárias nesse momento, ou até mesmo sinalizar, do ponto de vista político, para algumas classes, para alguns segmentos aí do próprio município. E a gente sabe que a classe de servidores é sempre estratégica, é sempre muito importante para os gestores públicos municipais, os prefeitos. E aí vem nesse sentido de fazer uma correção, que é, por um lado, uma recomendação do Tribunal de Contas, para que se tenha essas carreiras estruturadas, mas que, por outro, também, de alguma forma, o Dário tenta entregar, vamos dizer assim, essa política, que já é uma demanda por parte de todos aqueles que estão dentro dessas carreiras, né, Guilherme? conferir como é que vai ser essa votação, mas acho que julgar aí como as coisas têm sido caminhadas, vai ser vida tranquila e tende a ser aprovada mesmo. Tá certo, amanhã a gente toma outro café, então, Bruno, a Carol vai estar de volta aqui e a gente conversa amanhã sobre a política aqui da nossa região. a Carol vai estar de volta aqui